Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e seja bem-vindo ao nosso novo canal. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever e ajudar a coleguinha aqui a bater a sua meta. Deixa o like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. Vamos falar de menina mulher? Tá muito estranho. Há uns dois vídeos atrás, a menina mulher veio falando que decidiu ir embora. É gente, ela vai mudar de cidade, diz ela atrás de emprego, pois ela queria trabalhar. Que não queria só viver do YouTube e que sim vai mudar de cidade. Que vai vender tudo, a maioria das suas coisas, pra juntar o dinheirinho e comprar um móvel novo lá. Que pretende trabalhar numa pizzaria, alguma outra coisa à noite, vai deixar as crianças com uma pessoa. E acho muito estranha essa história, né? E diz ela que vai porque ela precisa mudar de vida, pra conquistar alguma coisa. Porque na cidade dela não tem oportunidade. Ela quer trabalhar com o Instagram, mas na cidade dela ela não recebe parceria. E quando recebe, quer dar uma coisinha à toa. Então ela não está satisfeita, né? Eu acho estranha essa história, a menina quer ficar longe da família dela, onde ela é apegada. As crianças também. Aí no vídeo que eu vi ontem dela, ela já falando que não sabe se vai embora. E tinha uma menina do lado dela falando que ela não era pra ir embora. Pois a mãe dela ia ficar muito triste, porque é muito apegada às crianças. Aí ela relatou também que está em dúvida, mas ela deixou soltando. Olha o babado, olha o que eu pesquei. Ela falou que o povo vive, perguntando se ela está com alguém. Ela disse que sim. Ela disse que estava com o menino, gostando do menino. Só que o menino não aceitava o trabalho dela no YouTube. É, gente. O menino falou que YouTube não é trabalho. Aí do nada a menina quer ir embora e conseguir um trabalho fixo e tal. Aí eu fiquei na cabeça, será que ela não estava indo embora pra morar com esse menino? Aí agora ela falou que acha que não vai mais. Pois ela teve uma conversa com o menino e acabou terminando com esse menino, pois ele não aceitava o trabalho dela. Aí talvez ela não vá mais. É, será que ela não estava indo embora com esse garoto? Pra longe da família, porque como o menino não aceita o trabalho no YouTube, ela ia arranjar outro emprego por causa de macho? Menina, põe uma coisa na cabeça, tu já sofreu uma vez por causa de homem. Não vai pela cabeça de certos homens aí não, cara. Foca na tua vida aí. Foca na sua carreira perto dos teus pais. Tu vai botar essas crianças longe pra uma pessoa desconhecida tomar conta. E mais à noite, bota juízo nessa tua cabeça, mulher. Toma vergonha. E não cai em lábia de malandro não, hein? Se você gostou do meu conteúdo, se inscreve. Fiquem por aqui. Bye, bye.